Anunciado em primeira mão pelo diário, o leilão de inservíveis da Prefeitura de Teresópolis já tem data. Será no dia 16 de junho, a partir de duas da tarde, no Teatro Municipal. A data de abertura da visitação aos lotes é que não foi definida. As 35 peças que serão vendidas estão atualmente na garagem da oficina da Prefeitura, no Vale do Paraíso. Os lotes são compostos por veículos das mais diversas marcas, modelos e procedências que estavam, até então, parados em espaços públicos do município. A maior parte dos carros está guardada nessa oficina, no Vale do Paraíso. Os veículos estão arrumados em um pequeno espaço do pátio, onde aguardam seus futuros donos. Os lances mínimos previstos pela publicação em diário oficial variam de R$ 300 a R$ 5 mil. A expectativa é que os cofres públicos arrecadem, no mínimo, R$ 60 mil com os arremates. De acordo com o funcionário público Renato Cruz, que trabalha na equipe que prepara o leilão, esse tipo de evento é feito obedecendo a uma série de trâmites. Todo leilão, antes de ser executado na Prefeitura, ele passa por alguns trâmites. Toda secretaria nos informa as condições dos seus bens, principalmente de veículo. O que nós fazemos? Nós temos uma meta, que é fiscalizada até pelo Tribunal de Contas, que todo veículo não pode gastar 50% do seu valor de mercado. E quando ultrapassa esse valor, a gente responde lá na frente. E quando o valor está muito abusivo, o que nós fazemos? Nós botamos o carro no canto, se necessário nós utilizamos aquelas peças para outros veículos, aí puxamos o valor real dele na tabela FIP, com o preço de conserto, e a gente observa que não compensa ser consertado. Sentamos com a comissão do leilão e botamos os valores para entrar no leilão. Exatamente a situação desses lotes que serão colocados à disposição. Exatamente, até porque hoje a Prefeitura não cabe particularmente de recurso para consertar essa frota, porque está bem sucateada, então não compensa investir um dinheiro numa frota bem sucateada.